Que tipo de experiência que eu tive? Quando eu me acordei, eu me lembrei dessa experiência. Que lindo, Lohan. Então, realmente, você conseguiu despertar dentro do sonho, entre aspas, né? E percebeu que você estava projetado. E na tua mente já veio claramente a ideia, né? Poxa, tá meio escuro, vou acender à luz, vou ver meu corpo deitado na cama e tal. Toda essa conjuntura natural de quando a gente desperta, assim, né? Pá, nossa, eu estou sonhando, então vou aproveitar esse momento. Só que temos que entender alguns detalhes aí. Nas projeções astrais, né? Nem sempre você consegue ver, nem sempre se consegue ver o plano físico por completo. Nem sempre o que você está observando ali no plano astral tem uma réplica. Ou seja, é exatamente o que tem no plano físico. Na grande maioria das vezes, você está no nível astral, mas o teu quarto, ele adquire uma aparência criada pelo teu cérebro, pelas tuas lembranças e pela tua mente. É o que nós chamamos de cenário da projeção. Então, na grande maioria das vezes, as primeiras experiências são assim, em que a gente sai no quarto e está vendo um cenário. E esse cenário, ele pode ter mudanças. Você vai notar que, nossa, o armário é diferente, é um pouco diferente do que o meu armário. Nossa, ali tem um negócio que não tinha. E pode acontecer de você estar ali andando pelo quarto e olhar para a cama e não ver você deitado. Então, isso é porque aquilo constitui um cenário. Por isso que existe todo um treinamento que a gente busca sempre passar para vocês, com detalhes, para que vocês consigam ter uma projeção e cada dia que passar, ela seja mais consciente. Porque numa projeção bem consciente, o cenário, ele vai se desvanecendo e você vai vendo o que de real existe ali. que eu chamo de bastidores, o bastidores da peça de teatro. As primeiras projeções, muitas vezes, envolvem todo um cenário artificial, entre aspas, mas não é bem artificial, porque é moldado pelo cérebro, pelas tuas lembranças, junto com a tua mente, num complexo dentro desse baita cérebro quântico que nós temos, e cria um cenário astral e você começa a viver esse cenário astral. E através de técnicas eficientes, você consegue fazer a projeção e desvanecer isso tudo e ver o que de fato acontece. Então, essa dúvida que você tem, que você falou ali, quando acordei, me lembrei dessa experiência. Que tipo de experiência eu tive? Então, você teve realmente, no meu entendimento, você estava realmente em projeção astral, né? Estava vivendo uma projeção astral, mas com um cenário montado, onde tua mente absorveu toda a experiência, né? Criando a sensação de que você estava integralmente ali e não projetado. Então, esse envolvimento do cenário fez com que você criasse, também nesse mesmo cenário fictício, que você estava integralmente ali, que não existia um corpo teu deitado numa cama. E você viveu isso. Então, foi uma criação que acontece, é rotina, não se preocupe, isso faz parte do processo. Tem momentos que a gente vive isso realmente, até dominar toda a técnica. Porque, veja bem, a grande maioria das pessoas sonha com estar projetado. Só que a grande maioria também sonha com cenários muito relativos à sua rotina do dia a dia. Ao seu mundo tridimensional aqui, que vive no plano físico. E isso faz com que a gente entenda que essa criação desse cenário do mundo físico é uma criação nossa. Nós moldamos ele e vivemos como se fosse um sonho. Por isso que nós temos que despertar no plano astral. Existe uma maneira de vocês acordarem no plano astral, despertarem no plano astral e ver realmente o que está acontecendo. Então, como você já estava sonhando, já estava num movimento onírico de criações do teu subconsciente, e de repente se tocou, nossa, será que eu estou em projeção e tal, e viu que estava meio escuro, foi acender a luz e não conseguiu, porque o botão de luz não respondeu, e ao mesmo tempo observou um cenário. Com a persistência, com a prática, você vai ver que isso vai acontecendo outras vezes, mas com o tempo vai se desvanecendo. E você vai conseguir ver o que realmente acontece. Você se projeta conscientemente do corpo físico, vê o teu corpo físico, e vê todo o cenário que acontece aqui na tridimensionalidade. Só que isso pra nós não interessa. A gente está numa busca mais profunda. Então, após isso, tem todo um aprendizado, em que você vai fazer um decreto, vai entrar em conexão com os seus amparadores, seus guardiões, e pode aí desenvolver um aprendizado muito grande, e que vai dar um super incremento nessa tua vida atual, e fazer com que você tenha sucesso na tua missão de vida, nesta vida. Não precisar ter outra pra ter esse sucesso, e sim nessa, conseguir superar todos os obstáculos, e viver conscientemente em todos os níveis da multidimensionalidade do ser humano. Então, você estava realmente em astral. Tchau. Tchau.